Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos estudando cada capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos, 27 livros, e nós estamos no 15º livro canônico, que é a Carta de Paulo, chamada Carta Pastoral, a 1 Timóteo, que foi uma carta dirigida a um líder da igreja, cooperador de Paulo, que Paulo deixou em Éfeso. Parece que Paulo escreve essa carta, apesar de ser pessoal. Nós vemos que logo no 1º capítulo, Paulo menciona a sua experiência, Paulo também menciona alguns que estavam ensinando doutrinas diversas, doutrinas são ensinamentos, e Paulo menciona duas pessoas que naufragaram na fé. Parece que era um mestre, Hermineu era considerado um mestre judeu, e acabou naufragando na fé, e Alexandre, Alexandre provavelmente era grego, e os dois naufragaram na fé. Apesar de Paulo escrever a Timóteo, a carta é dirigida a toda a igreja. Essa carta possui 6 capítulos, 113 versos, e agora nós vamos entrar no capítulo 2, verso 1, que Paulo fala da necessidade de nós orarmos por todos os homens, orar por aqueles que estão em iminência, orar pelo governo, e vamos ler então. Diz assim, Admoesto, pois antes de tudo, que se faça deprecações, orações e intercessões, e ações de graça por todos os homens. Ou seja, levante um clamor por todos. Deprecações são tipos de orações, orações, intercessões, ação de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência. Então, Paulo era a favor de orar pelo imperador romano, ele era a favor de orar pelos governadores, pelos magistrados, todos aqueles que ocupavam uma vida iminente. E da onde vinha a teologia de Paulo, que a igreja deveria orar, até por não-crentes, por todos que ocupavam posição de iminência. Ele disse, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, a obrigação de todo crente, Paulo está escrevendo a Timóteo, mas fala para nós que é nossa obrigação nós orarmos por todos aqueles que estão em iminência, pelo governador, pelo presidente, pelos reis na época, né? Que tinha reis, ele menciona, que tendo uma vida quieta e sossegada. Muita gente reclama da situação que nós estamos vivendo hoje, mas a grande verdade é que nós devemos orar. Orar, fazer intercessões, ações e graças, intercedendo para que Deus nos dê uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Nós devemos buscar uma vida tranquila em Jesus, uma vida quieta, sossegada e piedade e honestidade. Piedade quer dizer santidade e honestidade. Me faz lembrar uma história que alguém disse, olha, eu estou orando pelo governo, pelos nossos governadores, nosso presidente, por fim, todos aqueles que estão em governo. E alguém disse, ah, muito bem, você está seguindo 1 Timóteo capítulo 2, que Paulo diz a de Moés que se faça deprecações, orações, intercessões, ação graça por todos os homens. Ele falou, bom, eu estava orando, mas não era bem o verso, esse o verso que eu tinha em mente. Ele falou, não, então qual verso você tinha em mente para orar? Ele falou, o verso que eu tinha em mente é o verso de Mateus, orai pelos que vos perseguem, não é? De qualquer jeito, orando pelos que vos perseguem, orando porque aqueles que estão em eminência, nós devemos orar por todos os homens. E por que nós devemos orar por todos os homens? Paulo vai dizer, Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Interessante nós orarmos pelos governantes, mesmo que eles não são boas pessoas, no caso do Brasil, mesmo que hajam governantes corruptos, nós devemos orar por eles. Não é falar mal deles, oremos por eles, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem venham ao conhecimento da verdade. A grande verdade é que nós não sabemos quem é que vai salvar, quem é que vai vir ao conhecimento da verdade. De repente, um governador que é mal, que não é muito bom, que até se opõe à igreja, mas se nós começarmos a orar, quem sabe ele vai ter uma experiência de conversão, quem sabe ele venha ao conhecimento da verdade e venha a se salvar, não é? Uma das coisas que a igreja deve evitar é começar a falar mal de político, porque se a gente começa a falar mal e o político ouve, a gente não vai atraí-lo para Jesus. Pelo contrário, a gente vai afastar, vai criar uma aversão dele pelo evangelho e não é o que Paulo recomenda, Paulo recomenda que nós oremos. Nós estamos aqui como igreja para orar e para abençoar o governo, mesmo que não é um governo bom, mesmo que é um governo comunista, mesmo que é um governo ruim, devemos orar. Muita gente critica Maduro na Venezuela, a Púltima na Rússia, mas a verdade é que nós devemos orar por eles. Essa é a verdade. Mesmo que eles não são grandes governantes, devemos orar, interceder, para que eles venham ao conhecimento da verdade. Diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Mas por que a vontade de Deus todos vão salvar? Não, salvação é para todos, mas nem todos são para a salvação. Mas Deus quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque Paulo vai dizer, porque há um só Deus, um só Deus, não tem dois, três. Deus é um só, mesmo que outros criam deuses por aí, mas Deus é um só, porque há um só Deus e um só mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador entre Deus e homens é um só, um só mediador, Jesus Cristo, homem. Aquele que intercede por nós, agora e na hora da nossa morte, é Jesus. Ele é o mediador, ele quer que todos os homens sejam salvos, que todos os homens conheçam a Deus. por quê? Porque ele sabe as misérias que nós nos encontramos, ele sabe as nossas fraquezas, ele conhece o nosso pecado, ele quer que todos os homens venham com conhecimento da verdade, que todos os homens passem a confiar em Deus, por causa da sua fragilidade, por causa da sua perversidade. Então, Cristo morreu pelos homens para salvá-los completamente, e uma vez salvos, tornar membros da igreja de Jesus. Jesus acolhe a todos os homens que se aproximam dele, todos os que creem no seu nome. Como ele disse a Pilates, todos que são da verdade, ouvem a minha voz. Então, ouvir a voz de Jesus. E por que Jesus faz isso? Verso 6, Porque o qual se deu a si mesmo, em preço da redenção. Deus se deu, Jesus se deu a si mesmo, em preço da nossa redenção. E como Paulo mencionou no capítulo 1, do qual ele era o principal pecador, ele disse que ele foi perseguidor da igreja, que ele foi blasfemo, perseguidor e opressor, mas ele fez isso por ignorância, incredulidade, e ele veio a ser salvo. Se Paulo veio a ser salvo, Deus pode salvar um perseguidor da igreja, Deus pode salvar a qualquer pessoa. Jesus se deu a si mesmo, por preço de redenção, por todos, não foi só por alguns, e aqui derruba aquela doutrina da eleição, que Deus só elegeu alguns para ser salvo. Não é o que está escrito, em 1 Timóteo 2,6, desde que ele se deu por todos, por todos. Deus quer que todos sejam salvos. Então, isso derruba bastante a doutrina da eleição, como alguns acham que só alguns são eleitos para ser salvos. Ele se deu a si mesmo por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa é a verdade. Ele se deu por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Verso 7. Para o que digo, a verdade em Cristo, não minto. Paulo fala, eu estou falando a verdade em Cristo, e eu não minto. Fui constituído. Olha, Paulo, apesar da carta ser dirigida a Timóteo, é uma carta pessoal, é uma carta onde Paulo dá uma autobiografia sua, que ele foi constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. De acordo com 1 Timóteo 2,7, Paulo tinha pelo menos três ministérios. Número um, ele diz que ele era pregador. Pregador é uma bênção. É a função melhor que qualquer pessoa pode ocupar na terra. É uma função eterna, não é? Porque vai ter efeitos eternos. Um médico pode ajudar uma pessoa aqui na terra, e é importante o trabalho dos médicos. Um advogado pode ajudar uma pessoa numa causa que ela tem. Um delegado pode servir para agir com justiça e colocar alguns na prisão. E são trabalhos importantes, entende? Mas um pregador, um pregador vai ter valores eternos. Um pregador que prega a palavra de Deus, que foi constituído por Deus, como pregador, vai salvar almas eternamente para o reino de Deus. Então, a função mais importante que qualquer pessoa pode se valer na terra, se ele tivesse a chamada para ser um pregador do evangelho. Quem tiver uma chamada, não deixe de ser um pregador. Paulo diz, Eu fui constituído primeiro pregador. Depois, apóstolo. Ele colocou como pregador antes de ser apóstolo. Não é? Que foi o que aconteceu com Paulo em Damasco. Logo que ele se converteu, antes de ser apóstolo, ele já pregava. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Paulo é um verdadeiro doutor da palavra. Doutor dos gentios. Ele diz no capítulo 1 que alguns queriam ser doutores, não é? Capítulo 1, verso 7. Ele diz, Querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Alguns queriam ser doutores, mas o apóstolo aqui, Paulo, é doutor. Primeiro pregador, depois apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo se tornou um doutor daqueles que não eram da circuncisão, do evangelho da incircuncisão, dos gentios. Então, Paulo, três funções ministriais de Paulo. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Antes de levantarmos as nossas mãos aos céus, antes de levantarmos as nossas vozes ao céu, devemos levantar mãos santas, sem ira, sem ira no nosso coração de ninguém, e sem contenda. O evangelho não foi feito para ser contendido, para discutir, para ficar com discussões intermináveis. O evangelho foi feito para ser pregado. Pregado. Nós pregamos a verdade. As pessoas têm o direito de crer ou não crer, mas a pregação tem que ser feita. Não é discutir, debater, ficar com briga. Não é? Nós levantando mão santa, sem ira nem contenda. Paulo, então, capítulo 2, verso 1 a 8, ele fala da oração. Quer que nós oremos por todos, quer que todos os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. menciona que a vontade de Deus é a salvação de todos, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Agora, Paulo vai falar dos deveres das mulheres cristãs. Capítulo 2, verso 9 ao 15, nós vamos encontrar os deveres da mulher cristã. Note que Paulo escreveu a Timóteo, mas está falando também a igreja. Está falando dele próprio, não é? Falando que ele foi chamado como pregador, apóstolo, doutor dos gentios. Vamos para o verso 9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto. Paulo diz que a mulher deve se vestir decentemente. Não é? Nós não sabemos na sua época, mas talvez, Paulo, talvez seja escrito também para nós. Essa época, eu creio com certeza, porque passa o céu, se é a terra, mas a palavra de Deus permanece. Há certos trajes que as mulheres usam, que marcam o corpo todo, que expõem o seu corpo. Há certas roupas que mulheres usam, às vezes, saias muito curtas, que mostram suas pernas todas. Ou decotes muito grandes, que mostram os seios. Se ela baixar, muda para ver até um imbigo. Então, esse traje não convém a uma mulher de Deus. Veja bem, não é o traje que salva, não é o vestimenta que vai levar você para o céu. Mas quem está indo para o céu, sabe como você deve vestir. Paulo fala às mulheres da sua época, e continua falando conosco, que do mesmo modo, as mulheres se atraviem em traje honesto. Que haja traje honesto nas mulheres, com pudor e modéstia. Não fique fazendo propaganda do seu corpo, através dos seus trajes. A mulher deve se trajar honestamente, com pudor e modéstia. Até no cabelo, ele diz, não com tranças ou com ouro. Tem gente que põe aquelas tranças. Mulheres que fazem umas tranças enormes, que chamam mais atenção para o cabelo dela do que para ela. Não com tranças ou com ouro. Algumas punham fios de ouro na época de Paulo, ou pérolas, ou vestidos preciosos. A igreja não é o desfile de moda. Nós não vamos na igreja lá para aparecer, as mulheres aparecendo. Tem mulheres que vão para a igreja e parecem uma árvore de Natal, tão enfeitada, não é? Não é esse o propósito. Paulo claramente diz, em 1 Timóteo 2, 9, que as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor, com modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido precioso. Mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus? Como eu disse, o traje não salva, mas quem está indo para o céu deve saber como se trajar. Não é para mostrar os peitos, para mostrar as pernas, para mostrar partes íntimas. Não, não convém a uma mulher se vestir dessa forma. Principalmente uma mulher casada. Já é casada, está fazendo propaganda do quê? E muito menos as solteiras. Vistam-se decentemente, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Já na época de Paulo, era um problema, e nos nossos dias não é diferente. As mulheres devem se trajar decentemente, com pudor, com modéstia, com mulheres que servem, de fato, a Deus com boas obras. Verso de número 11. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeitação. Esse verso é um problema. Muita gente diz que Paulo é machista, que Paulo não quer que as mulheres falem, mas talvez seja algo específico da igreja de Éfeso. Como na igreja de Coríntios, Paulo dizia que queria que as mulheres estivessem caladas, porque elas falavam demais. Talvez na cidade de Éfeso a mesma coisa acontecia. Então, Paulo manda que a mulher aprenda em silêncio. Não faça barulho no culto. Isso também Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 14. Então, ele manda que a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. A mulher deve estar sujeita aos líderes. Paulo escreve também que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. E ele vai dizer o porquê ele crê assim, porquê que ele ensina assim. Ele vai dizer porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, não é? Paulo segue a orde da criação. A orde da criação, Adão vem primeiro, depois Eva. Eva saiu de Adão. Aliás, Eva é a única mulher que sai de um homem. Daí por diante, todos os homens saem de mulheres. Então, olha só. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Parece que na cidade de Éfeso havia mulheres que não queriam se sujeitar. Faziam muito barulho. Por isso ele diz, aprenda em silêncio, com toda sujeição. Verso 12. Não permite, porém, que a mulher ensine. A razão que Paulo não permitia, não é porque Paulo é contra a mulher ensinar. É que provavelmente em Éfeso estava vendo mulheres que estavam ensinando, como Paulo diz, coisas que eram contrárias à doutrina. Olha o capítulo 1, verso 3. Para divertirem alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo estava preocupando com a doutrina da igreja. Há mulheres que ensinam, ensinam muito bem. Nós não somos contrários ao ministério da mulher. E alguns mais radicais que pegam esse verso, sem entender o contexto histórico, o contexto cultural da época, saem ensinando doutrinas diversas, como é proibido a mulher ensinar. Paulo não proibiu, não é? Ele diz que não permitia, em Éfeso, as mulheres ensinar, porque algumas talvez estavam ensinando algumas doutrinas contrárias. Então, ele não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Aqui, Paulo está respeitando a cadeia de autoridade com que Deus criou. Deus criou Adão primeiro, depois a mulher. Ele diz, eu não quero que a mulher tenha autoridade sobre o marido. Eu sei que em algumas casas, quem manda é a mulher mesmo, não é? Mas ela não deve ter autoridade sobre o marido. A mulher deve aprender em silêncio e submeter ao marido. Essa é a boa ordem do lar. Isso tem a ver com o lar. Paulo, depois, no capítulo 3, quando falar das qualidades do ministro, ele vai dizer que sejam maridos de uma só mulher. Então, é questão de cadeia de autoridade. Que ela não tenha autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Tinha mulheres que queriam mandar no marido. O que Paulo está pedindo é que elas aprendam a respeitar, a honrar o seu marido. E isso ficava bem. Imagine numa igreja cristã, o testemunho que daria se a mulher mandasse em casa e os maridos não tivessem voz ativa, não é? Então, Paulo está dizendo, não permitam nem que use autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio. Por quê? Porque essa é a ordem da criação. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Deus ao formar Adão, apesar que todo homem depois de Eva, todo homem vem de mulher, mas na criação, Deus seguiu uma ordem. Por que Deus não formou a mulher primeiro? E aí fizesse com que ela ficasse grávida e desse a luz ao primeiro homem. Mas não foi assim. Na criação, Deus formou Adão primeiro, depois Eva. Então, o propósito da criação, por alguma razão, Deus colocou o homem como cabeça da criação, como coroa da criação, e depois formou a mulher como uma disjuntora, como uma auxiliadora. E Paulo está seguindo essa ordem para estabelecer a ordem no lar. Não é que o marido tem que mandar na mulher, mas ele deve exercer a sua autoridade. A esposa que se submete ao marido vai ter uma boa ordem em casa. Já o marido fala uma coisa, a mulher fala outra. O marido grita, a mulher grita de outro lado, o marido sobe na cadeira, a mulher sobe na mesa. Vira uma bagunça, não é? Paulo não queria essa bagunça, além do mal testemunho que dá uma boa casa. A mulher respeita o marido, a autoridade do marido. Na verdade, as mulheres governam suas casas. Ela é a governante da casa, a rainha do lar, como alguns dizem, porque a mulher controla. Ela que põe as coisas do jeito que ela quer, arruma. Mas ela deve submeter a autoridade do seu marido. Essa é a boa ordem da igreja. E Adão, Paulo vai dizer, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não é? Eva foi enganada pela serpente. Paulo, quando fala de Adão, em Romanos 5, 12, diz que Adão foi desobediente. Mas Paulo, quando trata de Eva, diz que Eva foi enganada. enganada pela astúcia da serpente, que era a mais astuta de todos os animais. E Adão foi desobediente. Não é? Então, Paulo parece que diz que a mulher tem mais facilidade para ser enganada. Enganada, uma mulher pode ensinar doutrinas falsas na igreja. E note que Paulo está lidando com o problema de falsas doutrinas dentro da igreja. Então, por isso que ele pede que a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, que não quer que a mulher ensine na igreja. Parece que em Éfes havia algumas mulheres querendo ensinar doutrinas adversas. E o argumento de Paulo é que Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão e não queria que mulheres fossem enganadoras na igreja de Éfes, ensinando doutrinas diversas. Então, esse é o ponto do apóstolo aqui. Salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos e se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Esse é um verso difícil de interpretação. Muitos hereditos sabem o que Paulo quer dizer com salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos. Alguns interpretam o seguinte, que naquela época, como não havia os avanços tecnológicos, hoje, uma mulher, quando não tem abertura suficiente na hora de dar a luz a filhos, ela precisa passar por uma cesárea, uma operação, onde retiram a criança, como naquela época não havia isso, as mulheres tinham que depender de Deus. E muitas mulheres morriam no parto. Nós temos uma das matriarcas, esposa de Jacó, Raquel, que morreu no parto na hora de dar à luz a Benjamin, o filho mais novo de Jacó. Então, talvez, Paulo está se referindo que as mulheres que permanecerem com modéstia na fé, no amor e na santificação, que Deus vai guardar elas no momento de dar à luz a filhos, salvar-se-á, salvar-se-á a vida delas. Não está falando de salvação da alma, mas está falando aqui da salvação da física, no sentido que era perigoso toda vez que uma mulher desce à luz. Mas que Deus iria guardar as mulheres obedientes, fiéis, que permaneciam com modéstia na fé, no amor e na santificação na hora que ela desce à luz para que ela confiasse em Deus. Parece, e era comum, muitas mulheres acabar morrendo na hora de dar à luz. E Paulo promete que se a mulher permanecesse com modéstia, na fé, no amor e na santificação, que Deus aguardaria nessa missão de ser mãe. Interessante, Paulo menciona a Eva, porque Eva é a mãe de todos, o sentido de Eva quer dizer mãe de todos. E aí Paulo menciona o momento de a mulher dar à luz a filhos que para ela ser guardada era importante que ela permanecesse na obediência. Paulo cita quatro áreas que a mulher deveria permanecer fiéis. Na modéstia, quando Paulo diz modéstia, nos volta para o verso 9, a modéstia no trajar, modéstia no andar com Deus, com mulheres que têm uma profissão de fé. Na fé, volta no verso 10, quando ele fala mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. Na fé, fé em Deus, não é? No amor, no amor, as mulheres deveriam permanecer no amor, amando seus maridos, mas principalmente se sujeitando e amando na igreja, amando a Deus. E na santificação. na santificação, novamente volta nos trajes da mulher. Então, se a mulher permanecer na modéstia, não é? Vestindo-se com pudor, na fé, na fé em Jesus, no amor, no amor uns para com os outros, e na santificação, há uma promessa aqui de Deus guardar a mulher, salvar-se-á, dando a luz a filhos, não é? Outra interpretação, às vezes, talvez, talvez, acho que se a mulher desse luz a filhos na fé, não é? E permanecesse na modéstia, na fé, no amor e na santificação, dando luz a filhos na fé, como Paulo menciona, que Timóteo era seu verdadeiro filho na fé, no capítulo 1, verso 2. E conforme as mulheres, ao fazer isso, elas iam dar a luz a filhos espirituais, trazendo mais gente à salvação. Essa é uma interpretação mais espiritual do texto que Paulo está falando. A interpretação mais literal seria que Deus guarda a mulher na hora do parto, que é um momento difícil para a mulher, e é um momento que a vida dela corre risco, mas ela permaneceria fiel na modéstia, na fé em Deus, e no amor, na santificação, a promessa que Deus iria guardar. É possível também que Paulo está se referindo ao momento da queda, quando caiu, Paulo menciona o engano, que a mulher foi enganada, e o castigo da mulher foi multiplicarei as tuas dores no momento da concessão. As mulheres, nós acreditamos que as mulheres foram criadas com o propósito da procriação, e que a mulher ia procriar, e no momento da concepção não haveria dor, mas com o castigo do pecado, diz no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 16, multiplicarei grandemente a tua dor no momento da concessão, e por causa da dor sendo multiplicada, muitas mulheres corriam risco de vida. Novamente, Paulo cita esse verso de que os estudiosos da Bíblia discutem bastante, salvar-se-á por ainda da luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. De qualquer jeito, mesmo que a mulher não dê luz a filhos, é importante que ela permaneça na modéstia, na fé, no amor e na santificação. Esse é o ponto do apóstolo. Note que ele escreve a Timóteo, mas por que nós dizemos que a carta também é a igreja? Porque Paulo está falando com toda a igreja, Paulo está dando instruções contra os falsos ensinos, contra a falta de ordem na igreja, contra aqueles que ensinam doutrinas que não edificam a igreja, que ficava com fábulas, com genealogia intermináveis, e Paulo quer colocar uma boa ordem, escreve a Timóteo, dá instruções, e agora, depois nós vamos capítulo 3, os deveres dos bispos, dos diáconos, dos líderes da igreja. Amém? Capítulo 2, capítulo breve, não é mais, muito valioso, começa com o dever de fazer oração por todos os homens, por aqueles que estão na iminência, porque a vontade de Deus é salvar a todos, faz uma das declarações lindas, que não quer que Deus, não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, menciona que há um só mediador entre Deus e os homens, menciona que Jesus pagou o preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, manda que oremos por todos, que levantemos mão santa sem ira nem contenda, dá instruções às mulheres quanto ao traje, dá instruções quanto a mulher submeter ao marido e promessas à mulher no momento de dar a luz a filhos, que as mulheres permaneçam com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Quatro áreas importantes, não é só para a mulher, Paulo vai falar a mesma coisa para o próprio Timóteo, que ele deveria permanecer na pureza, na fé, no amor, na santificação, na piedade, são áreas que todos nós temos que trabalhar no nosso andar com Cristo, nos submetendo a Jesus na fé, no amor, na santificação. com isso nós concluímos o capítulo 2, volte para assistir o comentário no capítulo 3, onde nós vamos falar dos deveres dos bispos e dos diáconos, não é? É um capítulo muito importante também, e essa carta é maravilhosa, essa carta pastoral de Paulo a Timóteo. Quem esteve convosco para mais esse programa, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar nosso canal, mande o vídeo para os seus amigos, pelo YouTube, se quiser publicar no seu Facebook, fique à vontade, se esse vídeo falou com você, se ele foi esclarecedor para você acerca do capítulo 2, da primeira carta de Paulo a Timóteo, não é? Leia o capítulo novamente, leia comentários, desperte o interesse para ver até essas dificuldades às vezes da interpretação bíblica, nosso propósito que você aprenda mais a Bíblia, aprenda a amar, estudar a Bíblia, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.